O mal está aqui. Está andando entre nós. Doutor, parece que o senhor está falando do anticristo. Pois talvez eu esteja. Você quer transar comigo? Você está gostando. Você quer transar comigo? Então diz pra mim. Eu quero transar com você. Então diz. Quem está aí? Eu quero transar com você. Eu não sei se eu quero jabar. Eu não sei se eu quero morrer. Uma única opção que eu tenho é me desfazer. E foi um desgraçado que me dá dor de cabeça. E eu vou ter no seu Deus a moral então esquece. Saturado nessa merda o meu corpo que só vai. Seguimento entre tão sic, você apresenta a desgraça. Se ele é o caralho, eu te mato e nem tô vendo. Agora seu joelho perante ao rei suor. Já é uma voz no meu cerebelo. Se tem que ver o sangue, não vai ter como conter. Sua pata desgraçada forca o seu cabelo. A tortura que começa é recitante pelo bem. A estaca vai no peito, como disse o Senhor. Eu sou big sanidade, eu sou o Cristo virador. Eu não tô só, eu tenho vários por mim. Meu core rap representa o sofrimento e o seu fim. A pilha de corpo expira. Foi levando minha ira. Não vem me tirar traíra. A sua cabeça lamira. Eu tô com a doce e a bondade. Eu aqui. Na marreta dos atalhos. Sua cabeça eu espalho. Não faço som pra rever sim o colorido. Minha real intenção é cagar na cara de gris. Onde tagman não precisa de luz. O que eu preciso é um pentagrama invertido, invertida a cruz. Pra fazer o que eu devia ter feito faz tempo. Sua cara eu arrependo, não safouca mais cimeiro. Só fala bosta, dá até vergonha. Com esse corpo putrefado não dá nem pra bater brome. Só fala bosta, dá até vergonha. Com esse corpo putrefado não dá nem pra bater brome. Só fala bosta, dá até vergonha. Com esse corpo putrefado não dá nem pra bater brome. E andava andando. Na real sem tal passo. Dá mais de dois mil anos. Parado, no mesmo espaço. Subagato, com o público não falando. Mais calado, com o público sem evolução. Nenhum matamos, é cretino. E andava andando. Na real sem tal passo. Dá mais de dois mil anos. Parado, no mesmo espaço. Subagato, com o público não falando. Mais calado, com o público sem evolução. Nenhum matamos, é cretino. Cansei Feirobeats. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.